Se você abriu esse vídeo é porque você está necessitando aprender dicas de como se organizar e fazer o seu dia mais produtivos com uma dica super simples que você pode fazer em casa, que é o Bullet Journal. Então nesse vídeo aqui eu vou lhe mostrar como eu tenho me organizado, que tem funcionado muito, que acaba o dia 7 da noite e já fiz tudo o que eu tinha que fazer, tô conseguindo ter mais tempo livre, fazer minhas coisas da minha vida pessoal, do trabalho e tudo organizado, bonitinho, sem estresse, sem neura, muito fácil. E você vai aprender nesse vídeo. Se você é aquele tipo de pessoa que tem tanta coisa pra fazer que acaba não fazendo nada ou que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba deixando tudo pela metade e não termina nada ou você é daquele tipo de pessoa que não consegue se organizar de jeito nenhum, uma dica que eu vou lhe dar nesse vídeo aqui é o Bullet Journal, que é uma forma de se organizar muito fácil, barata, personalizada, porque muita gente não consegue usar agenda com data, como é o meu caso, e ela é toda feita por você. Então é o seu jeito, a sua forma de se organizar que vai funcionar pra você. O Bullet Journal nada mais é do que um caderno ou uma agenda sem data, sem pauta, ou com linha, depende do seu gosto, que você vai se organizar com coisas que precisa pro seu dia a dia. Então ela é completamente personalizável e é bom pra você anotar suas coisas e ver seu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Se vocês quiserem um vídeo da minha rotina certinha com o meu tópico de lixas pra não procrastinar, porque isso é muito importante. Evite a procrastinação, eu sigo uma ordem de coisas que fazem o meu dia melhor, como por exemplo dançar, e tem feito muito efeito na minha vida. Se quiserem um vídeo só sobre como parar de procrastinar, já deixa aqui nos comentários e deixa o like nesse vídeo pra eu saber que vocês querem esse tipo de vídeo, pra eu trazer pra vocês, porque sério, tem mudado a minha vida. Mas chega de falação e vamos ao tal do Bullet Journal. Bom, a minha organização é separada em vida pessoal e compromissos com o blog, as postagens e as coisas que eu tenho que liberar, como vídeo, fotos, gravação. Então se eu tenho que liberar o vídeo hoje, esse vídeo tem que ser gravado há três dias atrás. Então eu tenho que ter na minha agenda o dia que eu vou gravar. Aqui no canal já tem um vídeo de como eu me organizo entre trabalho, faculdade, coisas pra gravar, blog, enfim. Eu vou ligar aqui pra vocês. E uma coisa que até hoje funciona comigo é separe um dia pra cada coisa. Um dia eu só gravo, um dia eu edito, um dia eu faço foto, porque assim você consegue concentrar a sua atenção nessa tarefa e fazer o seu dia render muito mais. Então um dia antes eu sempre faço a minha lista de tarefas. E isso tem feito total diferença, porque eu comecei a listar tudo que eu tenho pra fazer naquele dia. Então eu separo o plano é semanal, eu coloco tarefas da semana, tarefas do mês. Isso é o que eu tenho que fechar nesse mês, isso é o que eu tenho que fazer nessa semana. Disso aqui, o que eu tenho que fazer amanhã? Então eu pego uma lista com horário, tem que ter horário pra facilitar a sua vida. E aí eu vou organizando as tarefas do dia por horário, porque assim eu sigo uma sequência. Por exemplo, se de 8 às 9 eu tenho aula de dança e às 10 eu tenho que fazer unha, eu vou fazer no caminho da aula de dança. Se eu tenho que ir no banco, eu vou colocar depois da unha, porque eu vou fazer o caminho do trajeto, que é uma depois do outro. Se você faz, vai lá não sei aonde, volta pra cá. Se você fazer esse percurso quando você vai na rua, além de perder tempo, se torna muito mais estressante. Se você vai fazendo na ordem de onde as coisas estão, dos endereços, na ordem certinha, é muito mais proveitoso e muito mais prático. Coloque horários pra que você vai saber quando que tem que ser feita aquela atividade. Já aconteceu comigo de eu fazer só a lista de tarefas e na hora que eu for fazer, eu, ah, fiz tal coisa. Mais tarde eu faço outra coisa. E aí não fazia, ficava no celular e perdia tempo. Então coloque horários pra você se obrigar a cumprir aquelas tarefas naquele horário. Porque eu não sei vocês, mas eu sou muito competitiva. Então se eu vejo lá o horário e eu tinha que fazer 10 coisas até 4 da tarde e eu consegui fazer até o meio-dia, eu fico muito feliz e me sinto muito produtiva. Aconteceu essa semana, eu mostrei no Instagram que eu gravei 4 vídeos até meio-dia e minha programação era pra gravar o dia inteiro. Então você ganha tempo quando você consegue cumprir isso. E seu cérebro entende que tem que ter uma recompensa. Ele se sente desafiado e quando cumpre o que tinha que fazer, você teve uma recompensa. A minha recompensa é conseguir ver um vídeo no YouTube, ver um episódio de uma série, ficar um pouco no Instagram. E aí depois eu volto pra fazer tarefas e largo tudo isso. Porque tem que ter foco no que você está fazendo. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Estudar pra física, marcar médico, ligar pra não sei quem, ligar pra tal coisa, responder e-mail. Não. Tira um horário pra fazer ligações, um horário pra marcar reunião, um horário pra estudar, um horário pra responder e-mail. Vai separando por horários. É melhor você ter algumas atividades completas, 5% finalizadas, do que ter várias pela metade. Porque isso aí só vai te frustrar. E a melhor coisa no final do dia é você sair ticando tudo o que você fez e ver que sobrou tempo. Porque quando você organiza o seu horário, faz toda a diferença. E eu tenho visto isso no meu dia a dia, o quanto que mudou a minha rotina. Então na parte do bullet, a parte do blog, é o planner que eu baixei na internet. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no bloco de informação. Lá no blog eu deixo vários planners mensais pra vocês baixarem. E o planner pra mim não funciona muito, porque ele já vem pronto. Então tudo que vem pronto me engessa. E aí eu não consigo personalizar e eu fico agoniada. Mas se funcionar pra você, use, não faz problema nenhum. É sempre bom você ter a sua forma de organização. E aí eu baixei o planner do mês que eu vou colocando as datas e os dias que eu vou liberar os posts e os vídeos. Assim eu tenho uma ordem de sequência. Porque, por exemplo, eu nunca gosto de liberar um vídeo de cabelo e no outro dia cabelo também. Eu sempre gosto de alternar os temas pra ter variedade aqui no canal. Então, por isso que eu gosto de visualizar no planner esses vídeos pra conseguir me adaptar o dia de gravação. No seu caso, se você não tem blog, não tem essa coisa de internet, você pode colocar seus compromissos, você pode colocar dia de prova. Então, se tem uma prova no dia 15, é bom que você marque de estudar duas semanas antes, que cada dia você vai estudando um pouquinho. Então, esse tipo de organização pra mim funciona demais. E eu separo também páginas com ideias de vídeos e ideias de posts. Então, sempre que vocês me dão ideias de vídeos ou de posts no blog, como resenhas, que vocês querem ver, eu sempre anoto aqui. Então, aproveita, já pausa esse vídeo e deixa aqui nos comentários ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, porque eu leio tudo e eu anoto todas as ideias de vocês. Inclusive, esse vídeo aqui foi pedido por vocês. Essa parte de hábitos do mês é o meu xodó, porque eu consigo ter uma visão geral do meu mês, das coisas que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Porque às vezes vocês esquecem, então, lavar o cabelo, que dia que eu lavo o cabelo, que dia que eu bebi água dois vezes por dia, porque a meta é beber dois litros de água por dia. Que dia que eu tomei remédio, que dia que eu fui para a dança. Então, você consegue ver os dias que você está faltando na academia, que você faltou na dança. Então, você consegue organizar melhor a sua rotina e ver onde que você está pecando. No caso aqui, eu pequei que metade do mês eu não preenci. Tudo isso eu fiz à mão, tá, gente? Com caneta, colorida, aquelas estabilo, lápis de cor, do jeito que você quiser. Você pode fazer num computador também, imprimir. Por isso que eu amo o Bullet, porque ele é completamente personalizável. A página que é muito importante pra mim, que é os 30 dias de gratidão, que todo dia eu anoto uma coisa que eu fui grata naquele dia. Então, por estar com saúde, porque eu consegui gravar um vídeo, sempre, cada dia, eu tiro uma coisa pra escrever aqui, porque você sempre tem que ser grato todos os dias e não só ficar reclamando das coisas. Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Uma parte muito importante, eu até fiz vídeo aqui no canal sobre as metas do ano e eu comecei a separar por metas mensais. Porque às vezes eu coloco a meta, ah, quero comprar um carro. Tá, quando? Não se sabe. Coloca a data. Então, eu quero ir no médico e aí uma coisa que você faz quando você coloca um do lado do outro é desde janeiro que eu tô dizendo que eu vou no médico e que eu vou marcar meus médicos e não marco. Foi meta de janeiro, meta de fevereiro, meta de março, meta de abril, mas já marquei. Então, esse mês eu vou esquecer daqui. Por quê? Se você não anota, você esquece. Se você coloca um prazo tipo esse mês eu tenho que ir no médico, você vai ter que ir esse mês. A não ser que você seja como eu e esse burle. E é muito bom quando você vê que foi ticado, por exemplo, mês passado eu queria chegar em 460 mil no canal. Chegamos em março, 480. Esse mês de abril com fé em Deus vamos chegar em 500 mil que é uma meta do mês. Então, inclusive, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Então, eu gosto de fazer métodos mensais porque dá aquele gászinho de tipo, ai, consegui, fechou o que eu tinha que fazer. Uma coisa que eu adicionei recentemente foi meu humor mensal. Essa dica que eu peguei com Martinha do armário de madame que eu achei incrível que é colorir os dias com o seu humor do dia. Se eu tô ansiosa, tô de TPM, se eu tô nervosa, se eu tô feliz pra no final do mês ou no final do ano você ver um apanhado geral de como tá indo o seu mês. É bom pra você ver quais dias são de TPM, quais dias você tá mais triste, o que aconteceu naquele dia. Então, é bom pra você analisar tanto as suas características pessoais quanto como isso afeta no seu trabalho. E uma dica pra quem grava vídeos que eu tenho feito muito além da lista de 10 vídeos, eu separo vídeos do mês e aí eu coloco uma lista com os vídeos que eu já gravei e do lado eu boto status. Se ele já foi gravado, se eu tenho que gravar ainda, se ele tá sendo editado, se eu já mandei pra edição. Então, eu coloco o status pra saber como que tá o andamento do vídeo. E essa parte aqui eu tiro foto e compartilho com a minha equipe. Algumas pessoas fazem isso online, mas eu sou da velha guarda, gosto ali do papel, do negócio escrito. Se vocês quiserem que eu faço vídeo de como evitar procrastinação, dicas que tem feito pra com que meu foco fique muito mais potencializado e meu dia tem rendido muito mais e coisas que vocês pensam que nem faz diferença, mas faz, deixa aqui nos comentários e deixa o like nesse vídeo. Se ele bater, sei lá, 5 mil likes, eu já trago na próxima semana pra vocês esse vídeo porque ele é muito bom e tem salvado a minha rotina, sério. Se esse vídeo foi hoje pra você, como sempre, se conhece alguém que precisa se organizar, manda esse vídeo pra ela, compartilha no WhatsApp, no Facebook, onde você puder, me ajuda demais. E se você é novo por aqui, chegou por agora, se inscreva pra não perder os próximos vídeos e ativa a notificação clicando no sininho aqui embaixo porque aí o YouTube vai te enviar uma notificação pra você receber os vídeos novos assim que eu liberar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!